Hey, meu nome é Jeff Oliver e sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal com aquela série que iniciei, mas não dei continuidade Builds dos Profissionais, isso aí, essa série tá de volta, segundo episódio Antes de tudo, ganca já o seu joinha, cara, isso me incentiva demais a tá produzindo cada vez mais conteúdos aqui no canal e dar continuidade a essa série aqui pra vocês Aproveita, se você for novo aqui no canal, acabou de cair de paraquedas, já clica no botãozinho de inscrever-se e ativa as notificações no sininho, todos os dias tem vídeo novos aqui no canal e toda noite, às 20 horas, tem live aqui, estarei ao vivo jogando com vocês E hoje iremos fazer a build do Kael, que ele utilizou com um herói Cru O Kael joga no servidor europeu e está entre os 100 melhores do servidor Atualmente ele se encontra no rank Venglorious Prata e já está se aproximando do Venglorious Ouro E essa daqui é a build que iremos testar hoje, claro, em uma partida ranqueada O difícil agora vai ser conseguir pegar o Cru em uma partida ranqueada Vocês sabem que tem um draft, então não posso dar estaloc Vai ser complicado, mas vamos tentar Sem muita enrolação, vamos pro draft Aceita, 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 aceita Aceita, meu filho Ah, não Aceita, cabra Ah, não Qual é a cabeção? Não aceitou, cara A fila demorou mais de 7 minutos, cara Mais de 7 minutos e o cabra ainda não aceita Vamos lá, outra partida encontramos aqui Agora sim Agora sim Todo mundo aceitou ao mesmo tempo Já estamos no modo draft Ah, vamos ver aqui Eu caí com a galera que está em 2 Vou sinalizar aqui, vou na jungle E vamos lá, eles já deram ban ali na coxca O Ribeiro Gamer lá abaixo já sinalizou que vai super E o outro vai de carry Então está show Ban na Gwen Uma boa escolha Ban na Gwen, uma excelente escolha A Gwen está forte É melhor tomar cuidado com essa heroína Temos ali uma Jolly já selecionada E nosso super vai ser um walker Interessante Ali fica a Sky Beleza Ah, não Mas eu vou com o Crew, não é isso? Então vamos mudar aqui para a WP Isso aí, ele já mudou a WP Show de bola Eu vou com o Crew A build do cabra aqui é a WP Jeff, não esquece não Eu quase ia com a build CP, rapaz Ia ser forçada aí com outro herói Provavelmente Temos uma Jolly, cara Jolly que é uma heroína muito bacana Curto muito Já foi minha heroína principal Só que ela está precisando de umas melhorias A mobilidade dela está muito limitada E eu acredito que é por conta disso que ela não está sendo tão utilizada Alpha Então é Jolly Soup É isso mesmo Bom, vamos lá Pegar o Crew aí, cara É o herói que caiu para esse jogo Conseguimos aí o Crew Então a primeira missão já foi concluída com sucesso, meu amigo Esses são os jogadores e heróis que irão participar dessa partida Ranqueada Solo Vamos lá, a partida está se iniciando Achei a comp deles ali meia maluca Mas fazer o que, né? Vamos começar aqui com duas faquinhas Foi assim que ele iniciou O primeiro item que ele fez foi o Tencion Então vamos iniciar com ele Depois vamos puxar lá o BP Mete dança, pai Mete dança, pai Vai, vai Dança aí, Jolly Oh, Sky Dança aí, dança aí Mete dança, pai Oh, acabou a dança Acabou a dança Vamos lá, vamos farmar Vamos jogar, meu parceiro Bora farmar, bora farmar Pô, faz muito tempo que eu não jogo com essa skin do Crew, cara Quanto tempo, meu irmão Essa aqui que é a skin É, lendária, né, cara Skin nível 3 Show de bola essa skin Nice, nice No passado eu não gostava muito dela, cara Eu preferia a skin 2 Eu achava ela muito maneira Eita Não deu pra blocar, meu Deus É meu Ih, ficou pra Walker Tranquilo, pai Tranquilo Ele tem sido ali o A passiva mesmo Ele acabou matando Eita Não ficou um pra pai, rapaz Não ficou um pro pai Vou dar uma recuada aqui, cara Vou dar uma recuada Vamos pegar aqui o O cliente do centro Vamos lá Vem aqui, filhão Vem aqui, grandão Aqui tá de boa O Kroosola até a Kraken, rapaz Imagina um bichinho desse Tranquilo Eu vou tentar farmar rápido Pra pegar o Pintis do centro mais uma vez Já que eu peguei ele agora Aqui É só gerenciar esse tempo na jungle Pra pegar ele mais uma ou duas vezes Isso vai dar uma boa vantagem Contra os adversários Eu só tô meio sem entender ainda Como vai ser É... A estrutura da equipe adversária Nesse jogo aqui Com uma Dioli e uma Sky na jungle Ah, tá zoando Eu pensei que a Dioli ia ser sup, cara Ela tá fazendo arma A Sky CP Junto com o Vox Dois CP Aí não, meu parceiro Sem suporte Vocês vão dividir farm na jungle Tão lascado Tão lascado Esse cru aqui Vai esbagaçar, meu parceiro Não faz isso, não Na moral, na moral Galera Eu coloquei uma partida ranqueada Pra testar a build Porque eu queria Encontrar uma partida Um pouco mais difícil Pra poder testar a build Na verdade Ver se ela realmente funciona Se eu testasse em ranqueada Um no 5 contra 5 A galera ia cair matando Pô, Jeff Você testou Em um modo fácil de ganhar A gente vai saber se Vai compensar Contra os jogadores Um pouco melhores Agora eu não tenho o que fazer Meu parceiro Não tenho o que fazer Eu não vou cancelar mais essa partida Vamos seguir Vamos jogar E eu vou mostrar Como essa build vai se sair E boa sorte pro adversário Meu parceiro Boa sorte Difícil vai ser fazer O frag que o Kael Conseguiu fazer, meu parceiro Porque 22 kills ali No 3 contra 3 É um pouquinho difícil Ele fez no 5 contra 5 Então é bem mais fácil Fazer lá Vamos fazer aqui Vamos tentar fazer O bonito aqui no 3 contra 3 Números de kills Não vai ser a meta Mas vamos tentar Pelo menos não morrer E matar alguns Matar pelo menos Mais de 5 Já tá show sem morrer Vamos lá Acredito que vai ser tranquilo Sem suporte Eles não vão poder fazer Muita coisa Ninguém lá Barruxar Atlas Nem nada Vai ser facinho Facinho esse game Cara Tô sentindo Uma dica Que eu dou Molecada Não jogue sem suporte Cara Se o cara já pegou Um lane Pegou um jungle Deixa de sucuzão Não vai pegar outro jungle Não Porque você não é um mito Da galácia não Rapá Tá pensando que você é quem Pra carregar jogo Engole esse orgulho aí Joga de suporte sim Acabou Ah Mas eu Sinalizei pra ir Jungle O cara foi Peraí Pega aqui o tenso logo Peraí Pegar o que mais aqui Deixa eu ver A botinha Já vai utilizar né Vamos pegar aqui Esse mini enquanto isso Enquanto eu pego esse É esse trazendo de ouro Ah Jeff Mas é que eu sinalizei Jungle primeiro Era pra ele ir Mas ele deu um installock No jungle Já era pai Fazer o que Pegar outro jungle Eita travou Meu Deus Voltou Pegar outro jungle Não vai solucionar nada não Rapaz Engole o choro Engole o choro Juvenil Engole o choro E vai de suporte Rapaz É a única alternativa De vencer Nesse caso aqui Se nossa equipe Perder Meu irmão Pode parar de jogar Opa lá 2 CP Cara Acho que eu não vou fazer Nem defesa pra Jolie Porque a Jolie É a minha menor ameaça Na equipe adversária É uma heroína que eu gosto muito Mas eu tô sentindo Ela muito fraca recentemente Na verdade já tem um bom tempo Bastante atualizações Que ela tá meio esquecida Espero que melhore Mude Faça um rewoke Alguma coisa do tipo Pra melhorar essa heroína Que ela tá bem fraquinha Vamos ajudar aqui Porque eu acho que vai rolar Uma treta Vou começar logo Bruto Pera aí Segure Os peitos Ah Tá de brincadeira Eu não vou ficar com nenhum Kill não Tive que correr aqui Pra não morrer Porque a torre Tava atacando em mim Cadê 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 Não tem nenhum Ah Tá de zoa Vou pegar aqui Só o bloco Tá show Bora O próximo item Que iremos fazer aqui Será o BP Beleza Bora lá Adianta se farm Maluco Quer ir ali Não Deixa quieto Ele sinalizou perigo É porque ele desistiu Eu vi ele sinalizando o mapa Galera Outra dica Quando eu ir pros novatos Joguem olhando o mapa A todo momento Não passe mais de 5 segundos Sem olhar o mapa não Porque em 5 segundos Acontece muita coisa Olhando o mapa Você pode Ver onde o adversário tá Se ele pisar numa mina Ele passar por uma mina Coisa do tipo Você terá Essa visão Então olha aquele mini mapa A todo momento Muita gente joga Focando apenas Ali no seu personagem Na tela do jogo Mas não olha aquele mini mapa Beleza Então fica de olho nele Opa Tá quase morrendo E tá dando mole Rapaz Com um cru por aqui Não tem sempre Cabra Quando tem um cru Eita Espera Vou buscar Travou Meu Deus Opa 300ms Mesmo assim Eu matei Como eu não sei Espera Espera Ele pega a passiva Isso Bônus heróico Bloca o pulo Meu Deus Não 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 Preciso nem Blocar Ele pulou torto Eu não entendi Aquele pulo dele Eu já tava com o dedo Pronto pra blocar Mas quando eu fui ver O cabra pulou longe Pulou longe Rapaz Ainda bem que eu não gastei Em vão O Reflex block Cara Ainda bem Eu vou pegar Deixa eu ver aqui Eles Cara Acho que dá pra puxar aqui Vamos lá Vamos ver o que que dá Vamos ver o que que dá O jogo tá Eita Tá avando de novo Meu Deus do céu Jesus Voltou 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 Galera Voltou 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 Tá tranquilo Calma o coração Calma aí Capitão Amito Protege a torre lá Amito Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Os dois Deixa a Goldie comigo Agora cadê o outro Cadê a Jolie Eita Ela Rapaz E agora E agora E agora Eita Eu tenho uma poçãozinha aqui ainda Se lascou todinho Se lascou todinho Pai Aqui você não tem escapatória não Já era Já era papito Vai pegar o Vox ali também Vou puxar a bota pra cima Eita Fidagoto Usou bota também Foi embora Bora farmar aqui Ô gente É ataca a longa distância Que o Kru tem agora É Eita Fidagoto É o novo mago De Halcyon Fold Rapaz Kru agora Ataca a distância Ele virou um herói Rígido Meu parceiro Tá atacando a longa distância Boa A Sky conseguiu uma eliminação Oito minutos do jogo Adiantar logo esse BP aqui Nós estamos com 3 kills Como eu falei O jogo vai ser tranquilo Eita Mas calma aí Eu entrei no mato E olhei o mini mapa Tipo Fiquei em Disney Tá ligado Hora errada Primeiro entra Fui comentar a situação Bate o olho no mini mapa E volta Eu botei ali Fiquei observando o mini mapa Quase que me lasquei todo Rapaz Agora Pronto Aguenta aí Negada Eu vou maximizar A segunda skill E a ultimate Beleza pessoal Com essas habilidades Que ele maximizou E nessa série aqui Eu faço exatamente O que O jogador profissional Fez na sua equipe Então vamos lá Corre Corre meu filho Corre Vamos pegar aqui O vox Eita 400 de dano Só com a primeira skill Lascou todo Pega 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 9 minutos 9 minutos de jogo Quero trazer Quero trazer Quero trazer mais alguns Uns 4 ou 5 vídeos Aqui dessa série No canal Peguei aqui Beleza Eita Deu uma travadinha Quando dá uma travadinha assim Meu coração gela Pega 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 Vai deixar fugir Gente Se movimentou um pouquinho Aí papai não perdoa não Papai não perdoa não Deixa eu ver aqui 10 minutos de jogo Cara Vou fazer o seguinte Vamos puxar aqui Esse infusão WP Vamos forçar o objetivo Deixa eu ver se tem alguém aqui Não tem Já vamos forçar um objetivo Vamos forçar um objetivo Com esse fuzil aqui Tem que levar a gold E a torre logo Adiantar jogo E vencer logo Não vamos pegar leve Com o adversário não Só porque eles fizeram Cagada no draft Tem que tratar Como se fosse Os melhores jogadores do mundo Meu filho Desce a madeira Sem respeito Sem dó nem piedade Se eu tô com metade de olho Aqui velho Não tô vendo Ai Falei Olha ela aqui Calma Bloquei Isso Peguei Agora a Tami Ela vai querer pular Ou já pulou Ah pulou na verdade Ela pulou Porque eu bloquei Isso aí Tá nice Tá nice Show de bola A Ezra está na mão Agora só falta ouro Pra comprar mais coisas Não tenho nada Eu vou fazer o seguinte Eu vou Tancar aqui Essa centeneta de cristal Vamos tirar ela de jogo também 5 kills E 5 assistências 11 minutos do jogo Essa partida aqui Eu vou finalizar rápido Pessoal A equipe adversária Não vai ter como Bater de frente Cagaram todo o draft Cagaram a partida também Se a Jolly tivesse invertido Ali a situação Feito Sup E Vox Feito WP Botando a UCP Ou vice-versa Também Tudo faz Eles teriam condições De vencer o jogo Eu vi o Vox passando por ali Cadê Vamos lá ele No minimapa Ele tá no matinho Eu já vou chegar Mandando a ult Mandando a ult Mandando a ult Vai 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 Não Jeff Ele tá lá na frente Eu devia ter olhado primeiro Cara Desperdicei a ult Agora pra pegar ele Como é que faz Não Por aqui não Vai demorar Melhor eu ir por cá Esse cabra tá ferrado Se você escapar daqui Você é um deus Você é um deus Ah Ficou pra Sky Não gostei não Da brincadeira 700 de ouro Já dá pra adiantar alguma coisa Vamos adiantar a bota Pra não acontecer isso de novo Perseguir os cabra Pronto Show Uma opção boa também Aqui no lugar do cru Seria uma coxca Se tivesse feito uma BICP Não teria facilidade Entaca também Seria tranquilo Nesse jogo Eita que travou tudo Voltou 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 Bora levar logo aqui Essa sentinela Mais uma vez 6 kills E 6 assistentes A gente tá acompanhando Eu tava com 3 kills 3 assistências 4 kills 4 assistências Agora é 6 kills 6 assistências Eu só parto pro abraço Agora esse kill aí Pronto Agora sim Não tá tudo igual não Vamos aí papai Vamos aí Cara Hoje tá um barulho Absurdo aqui na rua Tá aqui uma obra Aí na estrada A prefeitura A prefeitura tá fazendo Uma obra aí na estrada Eu acho que mexe Nicano Não sei E tá um barulho tremendo Cara Espero que vocês não estejam Ouvindo aí Cara No vídeo Pronto Mais uma torre Faz o seguinte Eu vou deixar eles Levando essa torre aí Enquanto isso Vou lá no centro da jungle E vou levar aquela goldmine Falta 1 minuto e meio Para ela sumir Ela tá ali com 70% para 80% Mais ou menos Já de ouro Acumulado Então vamos iniciar aqui Ligeiro cabra Boa Esse cara levou o box Só falta levar a torre aí Para a gente finalizar nos 15 Finaliza nos 15 Tô vendo lá o minimapa Parece que esse cara Tá tentando fugir Agora a situação tá complicada Uau que levou a torre Boa 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 Nice Nice demais Agora esse cara Tá perseguindo a alfa Eu acho que é isso Falta 1 minuto Para a goldmine subir E tá aí Exatamente faltando 1 minuto Levei Mais ouro na conta da equipe E vamos aqui Adiantar o spell É o terceiro item Que ele fez Da build Então já vamos adiantar ele Só que claro Vamos dar aquela forçada Espero conseguir Completar essa build Olha a Julia ali Ela vai tentar o salto Com certeza Para atravessar essa parede Mas como eu tô com a ult Mandei logo e Finalizei Já era Já era É GG Agora é GG É GG Eu não vou querer É claro Eu poderia até prolongar Mais esse game Sem dúvida alguma Só temos essa wave aqui Dá para prolongar Mas eu não quero prolongar Quero vencer logo Antes dos 15 Então vou focar até o objetivo Aqui Esquecer o box Só vou matar Se for um jeito Pronto O cru é ótimo Para focar a torre Pronto Eita travou Meu Deus do céu Meu Deus do céu Pronto Tá quase Boa Caiu Agora vou focar O cristal Vem 5 segundos Para o fim Do jogo Boa Sky Por aí Que eu levo o jogo Quer que eu mate Quer que eu mate Ah Fugiu Pronto Pronto Vou finalizar aqui Eu vou finalizar Eu não quero enrolar mais Não Sem enrolação A build ficou quase completa Faltou ali Só um item Para finalizar Mas eu acho que Já ficou show A build funcionou Muito bem O tension é um item Barato Dá para você fechar rápido O BP logo em seguida Ali vai ajudar a empilhar O Aedes aqui Foi o item defensivo Que ele fez também Ficou show de bola Fiquei com 8 barra 0 No final do jogo Com 8 assistências Impressionante A Sky jogou bem E a equipe adversária Aí né meus amigos Você viu Experiência aí Ganhar experiência É para a próxima Na próxima vez Meu parceiro Pegaram um jungle Pegaram um lane Trola não Meu parceiro Vai de sup E se o cabra pegar um jungle também O cara que tiver um herói Com habilidade Com utilidade Para a equipe Como a Jolly no caso Faça suporte Então é isso jovens Obrigado demais A quem assistiu esse vídeo Por aqui Vou encerrando Até a próxima E tchau